Salve galera, aqui quem fala sou eu, o Wii! E hoje pessoal eu tô aqui com um vlog pra vocês, muito importante, como vocês viram aí no título O Fim do Pesadelo, sim, vai ser o fim do pesadelo Eu não quero continuar com a série, porque... Tô meio desmotivado com a série, sinceramente, eu fico até triste quando eu posto vídeo Porque... muita gente reclama, assim, da história dele, entendeu? E eu acho uma história muito bacana Ih, rapaz, eu acho muito legal a história, porém, não é muito boa, assim, pra algumas pessoas Pra muitas pessoas, porque, tipo, pega metade dessa exibição, um pouco mais que a metade dos meus vídeos normal E a série é que dá mais trabalho, entendeu? Então, tipo, qual que é o sentido de eu ficar fazendo uma coisa que dá mais trabalho E que as pessoas não gostam tanto, entendeu? E realmente é a que dá mais trabalho Por quê? Você tem que bolar um roteiro gigante Aí dá lá seis minutos de vídeo Seis minutos de Machinima, meu, é muito A não ser que eu fique enrolando e conversando lá E eu não gosto disso, certo? Então, tipo, não tem como continuar, gente, não tem É... você vai falar, vai ter gente falando Ah, o Wii não era pra separar, eu gosto da série Beleza, você gosta da série, mas... você gosta ou... pode gostar bastante Porém, não tem como continuar, vocês têm que entender meu lado Porque... como eu disse, é a mais difícil de fazer Entendeu? Não adianta falar, não, ainda vai apoiar, porque muita gente não gosta Tanto por causa do nome, por causa do tema Que não agrada muita gente, que é pesadelo, então é terror Então não é todo mundo que gosta de terror Certo? É... Então, eu vou começar outra série, não se preocupem De Machinima mesmo, assim, desde o começo Porque eu comecei errado já o pesadelo E... Eu dei umas vaciladas no meio do caminho E sobre os três vídeos, gente Vai ter três vídeos, tá? Por enquanto Só que algumas vezes eu não vou conseguir trazer três vídeos Sério As vezes que eu trouxe três vídeos, como hoje É porque eu tô fazendo vlog Eu conseguiria fazer ali outro Machinima Porém, fazer dois Machinima por dia, meu, não dá Só pra mim editar o pesadelo O de hoje Eu demorei três horas E pra gravar ele foi mais duas Pra montar o cenário mais uma Então já deu seis horas Certo? E pra upar, daí demora Pra renderizar e não dá pra chamar amigo pra gravar Ou seja É impossível Impossível, sério Não dá Hoje eu ia conseguir porque eu, tipo Tô desde as seis da manhã Certo? Então eu quase não durmo pra fazer o negócio Aí você faz tudo isso E... Tipo, tem dor de cabeça com as pessoas É... Pedindo voz pra elas e tudo mais E... Sabe quando você não se sente bem fazendo alguma coisa? E eu gosto de fazer meus vídeos E ver que vocês estão gostando Eu vou dar um exemplo O meu... O meu... Machinima de sete formas É o que vocês mais gostam Sete formas de conseguir uma namorada Já tá com vinte mil gostei Em dois dias O pesadelo, tipo É machinima E não é igual machinima Tipo... O resultado, entendeu? Então eu fico bem chateado mesmo Espero que vocês entendam isso Não é por causa de nada não É porque é um negócio que dá muito trabalho Se eu não desse tanto trabalho Eu continuaria mesmo Pegando um pouco menos de exibição Mas por que não fazer outra coisa? Tentar uma coisa nova E que fica bem melhor, entendeu? Eu vou tentar fazer o que? A vida é assim no YouTube Você nunca sabe O que vai agradar a todos Eu me esforço E tento trazer um negócio mais legal Porém, como eu disse É difícil Um machinima Você tem que bolar A ideia e o roteiro E tudo Então pra você ter ideia É... Infelizmente eu não sou um robô Que cria ideia Então é bem difícil mesmo E as vezes eu consigo Ainda trazer dois machinima Porém É quase impossível Beleza? Então espero que vocês tenham entendido Que não fica triste E continuo apoiando os outros vídeos Porque o pesadelo Como eu disse É o que vocês menos gostam Praticamente Então espero que vocês entendam mesmo E... Eu vou começar uma série Com a Bibi Né? De machinima Então vai ficar muito fera Mas muito fera Que é... Eu não vou dar spoiler do tema Porém, tipo É um tema Que agrada a todos Eu acho Tomara que eu esteja certo Então eu quero o apoio de vocês Beleza? Nessa série Ela vai sair às 5 horas Direto assim Todo dia praticamente Eu não sei se vai ser todo dia Todo dia mesmo Porque eu não sei se eu vou conseguir Continuar postando 3 vídeos Né? Que tá muito pesado Muito mesmo Eu não tenho tempo de respirar É... Pra fazer as coisas Essas compras aqui da minha casa Quem tem que fazer é minha mãe Então... Tipo Que é o que mora perto de casa Então eu peço pra ela fazer Porque não dá tempo de eu ir Então... É basicamente isso Eu realmente não tenho tempo Pra eu fazer nada da minha vida Nem sábado, nem domingo Porque os vídeos não param E eu levo todo o tempo Da minha vida pra fazer os vídeos Então... É isso Desmotiva Eu não tô animado Pra continuar o pesadelo Espero que vocês entendam É... Quem entendeu O que eu passei aqui Deixa o gostei Pra mim saber Certo? E mande pros seus amigos Que assistem a série Que vai perguntar Ih, mas por que que você parou? E aqui Tá a explicação Beleza? Então é isso gente Amo vocês Até amanhã Amanhã vai ter uma série nova Com os amigos Uma série aí Vixe, não posso dar spoiler Que nós vamos bater Mas é isso gente Cabelo Amo vocês E tchau 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 Tchau